conversar muito conversa mas fazer por uma diferente conhece aí eu ia semente ele é acostumado a pegar boi em todo o carro sempre tem um carro que é mais diferente do que outro né mas vamos errar aquele carro atrás de boi pega boi pega boi até debaixo d'água pode botar pode botar ali pode dizer o carro russo tá a fuga é o é o melhor do mundo né tinha correu burgui correu todo mundo correu de tabaça ele parou porque o bichinho pegou uma pegada no oi e o raquete já disse ia parar o cavalo deu demais ele deu demais deu arrumou as coisas no jibão dele no carro diferente ia parar o cavalo eu disse tem só você o carro tá aí parado não é por ter abril nem nada não ia ser ia ser já tá bom arrumando mais né arrumando demais nós temos que fazer outros nós temos que fazer outros para mostrar o povo nós faz vamos treinar a deus e vamos botar os boi vamos botar da boiada vamos começando vamos começando ainda falta um negão chegar tá na revisão eu acho que no pajarulho vai correr já ele tá doido para correr é desse jeito mas o carro em russa é diferente mesmo do dia que você comprou ele foi agora quando eu comecei com o irmão de jair nós comecei a mandar para os cantos aí quando nós rio que não trazia o prêmio grande nós trazia metade trazia o segundo lugar agora difícil não é com canto mas não trazer um um pouco de dinheiro ou nós entrar no prêmio grande ou entrar na no segundo lugar na alguma coisa nós pegava porque tinha carrega carrega diferente com força o sangue se dá né foi netinho foi semana eu dizia toda hora tô dizendo toda hora o trabalho é bom né você sabe você correu mais ele dois ou três anos ainda hoje correm nós precisam né tem que confiar nele aí o patrão dele o patrão de jair confia demais aí é um montando um jegue que pega bom eu não sabe a gente da cavalo tô dizendo eu cedo a bota pra frente né vamos pagar o vamos pagar o né tá dando tudo certo e se não ele perder o patrão dele você já foi patrão seu você já viu é conformado perder ganhar eu sou conformado demais o dia da viagem o dia da extinção nós tem a gente não tem né mais que o resto não vai né pois é mas eu não vejo só foi um nem dois não falando não é o cara de essa agora deu problema agora já caiu não não vou dizer direto como você não tá no carro carro queira o boi pode ser qualquer um e pega a bolha e nasceu foi pegar a bolha e muitos tem vontade né de ver lá embaixo e e ver os outros por cima nós vamos rodar muito para deixar de geração embaixo é netinho é a história é essa a história é você tá falando aí você já passou muitos tempos mais eu todo mundo já passou muita vez mais eu né acha isso né e acho que demora demora tem um patrão né no dia aí eu já disse no dia não quiser correr não dizer vamos parar nós para nós conversa todo dia não tá enganado que o Marcelo por aquilo eu sentei um cavalo deixa para lá deixa rodar deixa rodar não é não é nem tá agora não que a galera tem essa mago não tem engolir trevesse aqui é campeão é e carreira de boi Marcelo é que nem você diz aí confiança que perder tá feliz em um jeito se ganhar mas tem uns que só quer ganhar né ninguém quer perder aí só dá errado as coisas é netinho você já viveu mais eu aí tem Jorge é muito vaqueiro né já viveu mais eu eu hoje eu tô parado ele é doido por votar ele ajeitou eu sou a peste ajeitou toda hora eu vou votar mais ele eu não quero não quero não quero não quero não né e eu tenho medo de falhar né ele perdeu uma rede por falha minha né eu não quero não aí o Buxi vai votar e ele todo tanto anda dá valor a eu né como eu não faço questão de nada eu não faço questão de nada se perdeu ó eu eu e eu e eu corro boi eu entendo né ah tá aí aí homem aí já correu passo Zé Jovem ano paleu dos teixos o cavalo vai pegar tudo não pega não rapaz não pega tudo não aí o cavalo tem que correr dez boi pegar oito sete aí tá na base aí o cavalo correr dez boi não pegar nenhum aí ele pode mudar de camada Luquinho já viu um vaqueiro bom não tá no ruim que é doido ele correr não correr dez torneio não fechar Luquinho o patrão arruma cavalo nós para é tem coisa errada nós conversa as coisas nós conversa tá aí de né tem um cara de bom aí o Netinho falou aí eu não quis dizer não Netinho falou por nós tudo o povo achava na liga acabou o carro russo acabou não então o carro vai votar né no ano novo para ele volta aí ele mesmo foi ele mesmo que ele mesmo disse não eu vou mudar de cavalo para mostrar o povo e nós temos cavalo né o carro russo só não foi ele mesmo no sentido dele foi ele foi não foi eu nem nada não Marcelo vamos comprar o cavalo e vamos mudar é bem assim mesmo se o cara vai sair de casa já tá fazendo conta do que vai gastar e tem que ganhar do teu jeito só vai dar errado o cara tem que sair de casa pedir sorte a Deus que tudo dê certo e a pessoa volta com saúde ganhar é bom todo mundo sabe que ganhar é bom mas só ganha quando dá você não tem nada é certo Luquinho eu tô entendendo você tá dizendo é bem assim mesmo você é do carro de pé não pega bui não o carro de castanha semana Nijarim Jarim tá aí no grupo tava escorregando era um nós de pé escorregando eu parava no riacho o carro fez um serviço lá e eu disse eu mais ele só eu mais ele lá no mar ele disse pode soltar um pode soltar um avião o da rubuíla ainda eu acho eu o da rubuíla o cara ali fez o serviço foi testado na semana na chuva lá no Nijarim foi testado não deu pra pegar a nuvia não né porque o campo não ajudava não ajudava o pontinho limpa todo mundo tava lá viu lá como era a manhação o cara era fazendo serviço diferente lá dá certo né Atan ele parou Atan passou seis meses acho cinco meses deu uns problemas nos olhos dele aí não foi furado nem nada não aí sarou aí homem corre boi Atan é homem o meu jeito de eu sei não anda caindo é homem sabe pegar boi mesmo confio nele né confio uma aposta num torneio tudo acontece né todo mundo perde gado não tem isso